Tá acabando, gente! Esse ano surreal, caótico, inusitado, excepcional, deprimente, absurdador, resiliêntico, supra-superacionador, escalafobético, kriptoniano, enfim, não tem adjetivos suficientes para definir 2020. Um ano que teve de tudo, do bom e do melhor, do ruim... Um ano que teve de tudo, do bom e do melhor, do ruim e do pior. Um ano ambivalente. E o ser humano não sabe lidar muito bem com a ambivalência, né? Sabe quando você ama e odeia ao mesmo tempo? Fica aquele negócio dentro de você que você não entende? Ou então quando a gente ri e chora, né? E aí você pede desculpa, a gente sempre pede desculpa quando faz isso, né? Então, a gente também ficou nessa canoa da ambivalência, mas nada como celebrar as coisas boas para superar as difíceis. Você já fez a sua retrospectiva do ano? Isso pode te ajudar. A gente fez a nossa e você vai poder assistir agora. Lembrando que uma das coisas muito boas do nosso ano foi a sua companhia. Celebrar as coisas boas, as conquistas deste ano, apesar de tantas dificuldades. É isso que a gente vai fazer nessa retrospectiva. Começando pela experiência de escuta. Um serviço que fez mais de 4.500 acolhimentos com pessoas de todo o Brasil, de maneira voluntária. Foram cinco meses intensos, desde março, logo no comecinho da pandemia, até agosto. Com o relaxamento da quarentena, o serviço deixou de ser oferecido para toda a população. E foi focado nos profissionais de saúde e nos profissionais de educação. Agora que a gente está voltando a viver momentos difíceis, ele foi reativado. São mais de 20 psicólogos e psicanalistas voluntários. Então, se você estiver precisando de alguém para te escutar, você pode se agendar pelo www.experienciadescuta.com.br A experiência de escuta não foi só um serviço que atendeu a população. Ela nos manteve ativos, conectados com as pessoas, nos sentindo úteis. Muita gente nos agradece, mas nós é que agradecemos. Outro movimento importante foi criar conteúdos para ajudar todo mundo a atravessar a pandemia com menos sofrimento. Isso nos ajudou também. Na playlist que a gente tem aqui no canal, Covid-19, você vai encontrar não só os nossos vídeos, mas vídeos de outros canais também, dicas, músicas, para você poder refletir, aproveitar e relaxar. Ah, e o que eu quero falar da Semana da Cultura Psi? Foi tão legal! A gente fez um pré-festival online, no sentido de ano que vem termos um festival com aglomeraçõezinhas, né? Vai ser uma delícia. Mas esse ano, online, trouxemos grandes artistas. O Fernando Meirelles, o Rodrigo Santoro, a Denise Fraga, o Gilberto Gil. Para falar com grandes nomes do mundo psi, o Joel Birman, Maria Homem, Vladimir Safatle, Vera Iaconelli. Ai, as conversas foram lindas, profundas, renovaram a nossa esperança num mundo, assim, que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, que isso seja um direito de todos, né? E que a gente não quer tanto tabu, preconceito, de que a pessoa, de repente, ela está com alguma questão, mas ela está cuidando. E está tudo bem, né? Todos temos as nossas questões. Um mundo onde não tem exclusão de uma pessoa só porque ela tem um sofrimento psíquico. Um mundo sem muros, sem hospícios, e onde o tratamento se dá da maneira mais integrada com a sociedade possível. Tivemos também a mudança da identidade visual da nossa marca, que era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, mas nunca chegava a hora. E chegou justo em 2020, vejam só. E por fim, a gente conseguiu realizar o sonho de transformar nosso game do bem-estar, o Simplificador 1, em um aplicativo. A gente já colocou a versão beta nas lojas da Apple, agradecemos os feedbacks para a melhoria que muitas pessoas nos deram, e estamos trabalhando para que a versão Android chegue o quanto antes. Foi um ano de muitos aprendizados. A gente aprendeu novas formas de nos cuidar, novas formas de estar juntos, e ficou claro que juntos, mesmo que distantes, a gente atravessa melhor as adversidades. E uma boa retrospectiva não pode ficar sem as pessoas que nos ajudaram a fazer, a tocar todos esses projetos, nosso profundo agradecimento a todas elas, que foram muitas. Eu, como eu, fico com vontade de falar o nome de uma por uma. Mas se você assistiu a Semana da Cultura Psi, você viu que a lista é grande, né? Teve até gente que falou, vai logo, passa logo a lista. Ai, gente, mas é tão importante agradecer. Mas são muitas. Na experiência de escuta, mais de 50 psicólogos e psicanalistas. Então, eu vou fazer o meu agradecimento geral. Mas saibam que estão todas em nosso coração, e que sem vocês, a gente não seria ninguém. Vem em mim em 2021, que seja o ano da cura. Acabou? Acabou. Acabou. Fique também com um grande beijo meu, um abraço do Francisco. Obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Até semana que vem. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe com seus amigos.